Olá pessoal, neste vídeo mostrei para vocês este módulo interruptor Wi-Fi da Moise. Eu comprei esse dispositivo por um preço incrível, sabe? Eu paguei R$ 8,00 nesse dispositivo. Vai ser um vídeo rápido aqui só para mostrar para vocês o funcionamento desse dispositivo e o passo a passo aqui da integração dele lá no aplicativo, beleza? Então, bora para o vídeo. Então, antes de começar esse vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também deixe seu like aí se estiver gostando desse vídeo. Me siga no meu Instagram, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo e também me acompanhe nos grupos de ofertas que eu tenho. Eu deixo o link na descrição do vídeo, beleza? Por esses grupos que eu vou divulgando as ofertas de onde eu encontro, esse aqui, por exemplo, é o modo interruptor, esse é da marca Moise, então ele é compatível com o Alexa e com o Google Home e outras coisas que eu compro lá, tá? Por exemplo, esse daqui, eu divulguei ele no grupo de oferta por R$ 9,00, mas quando eu fui comprar o dólar estava um pouco mais baixo, então acabou saindo por R$ 8,00 e pouquinho lá. Olha só, tem esse outro produto que eu comprei também, que eu divulguei nos grupos de oferta, plug de tomada, então eu acabo comprando também por o preço estar bem bacana ali, o preço bem legal, eu vou comprando os produtos também que eu vou divulgando, tá? Então, eu sou um comprador dos próprios produtos que eu divulgo. Olha só, eu divulguei esse aqui também, recente lá, eu deixo aqui o valor que eu divulguei lá, tá? Olha só, esse daqui é bem legal, você vê, eu comprei 5 aqui, então, eu acho que foi R$ 17,00 cada um. Então, o produto da Sonoff, só eu, chegou pra mim tranquilo, tá? Não tive nenhum problema, já estou aqui com os produtos. Veio aqui um cartãozinho ainda de agradecimento e tal, olha só, produto legal. Pode ver que é produto original da Sonoff, eu já fiz os testes lá, sincroniza tudo certinho no aplicativo do IO e Link. Tem mais coisas pra você que eu vou divulgando lá, olha só esse aqui que eu comprei. Comprei também nos links que eu divulgo lá no próprio grupo de oferta. Esse estava um preço bacana e eu acabei comprando. Esse é um pouco caro. Esse, não sei se eu vou fazer vídeo aqui no canal, deixa aí nos comentários aí que eu tento trazer um vídeo desse produto aqui, ó. Chegou hoje pra mim, tá até lacrado. Esse aqui é um drone da DJI, o Mini 2. Então, esse aqui é perfeito, esse produto, tá? É um drone que grava em 4K. Recentemente eu divulguei lá no grupo de oferta também esse drone, tá? Tem mais coisinhas que eu vou comprando. Olha só esse aqui. Comprei um carregador de celular. Ele tem até o cabo aqui, ó, tipo C e USB aqui 3.0. Mas sem muita enrolação, vamos lá pra mostrar pra vocês esse dispositivo aqui, tá? Já enrolei demais aqui no vídeo. Então, esse aqui, como eu falei, ó, só... Ah, mostrando aqui na caixinha. Mostra aqui, ó, é compatível com a Alexa e com o Google Home. Então, aqui na caixinha, o que tem? Vem os parafusinhos, mais as tampinhas, manual de instrução. Manual de instrução todo em inglês, tá? É um produto da plataforma Tuya, conecta no aplicativo Tuya Smart ou no Smart Life. Ele é um dispositivo Wi-Fi, como eu falei, né? Ele suporta uma carga de até 10 amperes. Eu vou fazer um teste aqui com a lâmpada, mas você pode ligar qualquer outro dispositivo limitado a uma carga de 10 amperes, tá bom? Esse dispositivo, ele é similar a outros que tem aqui no Brasil mesmo. A Intelbras tem um que é praticamente idêntico, só muda o nome aqui. Tem outro da Smart Tech também, que eu já trouxe vídeo aqui no canal e eu deixo no card aqui pra vocês darem uma olhadinha. É praticamente o mesmo dispositivo. A única coisa que muda é somente a marca, tá? E aqui também vem os parafusinhos pra você, depois que fazer a conexão, fixar aqui. Então, ele fica justo aqui, tá bom? Eu vou conectar ele aqui no aplicativo Smart Life e já mostro pra vocês. Então, eu fiz a ligação aqui, é super simples pra fazer. Então, aqui do lado tem fase e neutro, ligou, tá ok e do outro lado sai, tá? É como se fosse uma extensão, você corta no meio com a extensão Smart, no caso eu liguei a lâmpada, tá bom? Como eu falei, é um dispositivo da plataforma Tuia, você pode conectar tanto no Tuia Smart ou no Smart Life. Eu vou utilizar o Smart Life, tá bom? Aqui ele já tá funcionando, tá ligando normalmente. Eu vou aqui no aplicativo Smart Life, vem aqui no canto direito em mais. E vamos adicionar ele, vamos aqui em parte de Engenharia Elétrica, aqui em Interruptor, Wi-Fi. Vamos em Próximo, perguntar se tá piscando, verifica aqui se ele tá piscando, pode ver que o ledzinho ele tá apagado. Basta você segurar o led aqui, até ele começar a piscar, pronto, ele começou a piscar, pronto, ele acendeu, mas ele não tá piscando. Agora sim, começou a piscar. E vamos aqui em Próximo. Eu vou deixar ele apagado aqui, só pra não ficar dando claridade aqui. Encontrei o dispositivo interruptor inteligente na Esquio Smart Life. Você pode controlá-lo dizendo, desligue o dispositivo interruptor inteligente. Você viu que a Alex também já encontrou ele, porque já tá tudo associado. Já tem vários vídeos mostrando essa associação desse dispositivo lá, tá bom? Aí ficou como interruptor inteligente, e aí basta dar um concluído, se você quiser alterar o nome, também pode alterar. Mas é super simples. Pronto, já que já tá aqui, eu consigo ligar e desligar diretamente por aqui. E ligo e desligo também no interruptor local que tem. Aqui eu tenho a contagem regressiva, pra daqui tanto tempo desligar. Se configura diretamente aqui, vamos aqui em Minutos, aqui você escolhe aqui, tá bom? Aqui em Cronômetro, eu consigo agendar um dia e horário pra quando ele vai desligar. Aqui eu tenho Switch, eu desligo e desligo também diretamente aqui no Switch. Aí eu tenho essas duas opções de ligar e desligar. Clicando no meio, diretamente no interruptor, ou aqui embaixo. Aqui em Configurações é o status que ele vai voltar, como offline ou como online, você define diretamente aqui. E clicando aqui no lápis, configurações dele, notificação offline. Parte aqui de configurar a versão, mostra que tá na última versão. Você pode deixar aqui também pra atualizar automático quando tiver uma nova versão. E aqui é associar controles também, que tem essa opção aqui que você pode habilitar pra fazer alguma associação. Primeiro você adiciona aqui um controle, associar com outros que você já tem aqui, se associa e depois você habilita aqui. Então, isso é bem legal. Aqui mostra os dispositivos que estão associados aqui. Não tenho nada, só associar mais um aqui. Aí também vou mostrar aqui o comando pela Alex, pra vocês verem que realmente funcionam, tá? Ele tá como interruptor inteligente, vamos testar. Ligar interruptor inteligente. Tudo bem. Funcionamento perfeito, mostra aqui no aplicativo que tá ligado. Desligar interruptor inteligente. Tudo bem. Funcionamento aí, perfeito. Então era isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí que isso me ajuda bastante, beleza? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.